Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo espetacular aqui no Cantina da Gleice E hoje pessoal a receitinha vai ser super simples, fácil de fazer e uma ótima substituição do pão para o café da manhã ou lanche da tarde Bora lá então para a nossa receita Então meus amores, aqui nós iremos utilizar duas bananas bem maduras, tá? Quanto mais madura, mais docinha vai ficar a receita Vou amassar uma por vez aqui, tá? Vamos utilizar também pessoal, dois ovos, eu vou dar uma batidinha nesse aqui primeiro que fica mais fácil de misturar Vocês vão ver que delícia que fica pessoal, vocês não vão nem sentir falta do pão Fora que é uma receita muito mais saudável E vou acrescentar também duas colheres de sopa de farelo de aveia Você pode estar utilizando a farinha de aveia ou aveia em flocos, tá bom? Aqui pessoal, tudo bem misturado? Eu deixei alguns pedacinhos de banana, tá gente? Mas isso aqui é a gosto, se você quiser ele bem amassadinho também Vai acabar do mesmo jeito E vou colocar uma pitadinha de canela em pó Isso aqui é a gosto Se você quiser colocar mel também, tá? Mas eu não vou colocar porque a banana já é bem docinha Então, hum, vai ficar gostoso Agora, nós vamos lá para o fogão fritar as nossas panquecas Aqui pessoal, na nossa frigideira, nós vamos colocar um pedacinho de manteiga, tá? Só mesmo para untar a nossa frigideira A minha é bem pequenininha, então vai dar mais porções Se a sua frigideira for grande, dá para fazer uma panqueca só, tá? Vou colocar aqui um pouquinho da nossa massa Vai depender também, tá pessoal? Da espessura que você quer a sua panqueca Vou espalhar bem Vou deixar fritar desse lado para a gente poder estar viando, tá bom? Aqui pessoal, com a ajuda da nossa espátula Nós vamos passando em volta, tá? Para soltar Ah pessoal, eu esqueci de falar Tem que ser do fogo bem baixinho, tá bom? Hum, que coisa linda gente, olha Vocês imaginam o cheiro bom que fica pessoal Vou deixar fritar do outro lado E já volto Prontinho pessoal Já dourou do outro lado Então agora eu vou passar a nossa panqueca aqui Para um prato Vou deixar reservado E vou fazer o mesmo processo com a restante da nossa massa Prontinho meus amores As nossas panquecas já ficaram prontas Deram quatro Agora Vou mostrar para vocês aqui Como que fica por dentro Isso é maravilha pessoal O cheiro gente, da banana, da canela Fica maravilhoso Olha Hum, delícia hein Gente Fica um espetáculo Super docinha Massinha Fica uma delícia Mas como eu falei Se você preferir mais doce Você pode acrescentar um pouquinho de mel Para mim aqui ficou no ponto ideal Por causa do doce da banana Já ficou bom Então meus amores Essa foi a nossa receitinha super saudável E prática de hoje Espero que tenham gostado E se gostaram Se inscrevam aí no canal Ative o sininho de notificações Para receber todas as nossas novidades E deixe seu like Beijos E até o próximo vídeo